Oi, meu nome é Leila Souza, sou educadora física há 14 anos, trabalho com atividade física e estou entrando no novo sistema de funcionamento do corpo, que é uma atividade física nova, o Rony System. É um treinamento funcional voltado para as pessoas que querem trabalhar agilidade, força e desenvolver melhor essa flexibilidade. Eu como educadora comecei agora com esse treinamento, estou me sentindo muito melhor na corrida e nas outras atividades que eu pratico. Está me dando uma flexibilidade muito maior que eu já planejava com alongamento e está fazendo com que eu me sinta muito mais estruturada, de coluna, de abdômen, me sentindo melhor na minha postura, onde eu me sento. É recomendado. Logo, logo eu vou estar participando como instrutora desse método e vou abrir um espaço novo e vai ser uma novidade para vocês na Zona Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto